Ah, uma luz baixa, né, ô palhaço! Não sei o que que tem desse pessoal aí que não costuma dar luz baixa pra motoqueiro. Tem vez aí na RS que a gente passa por, vem vindo o carro assim, né, e a gente tá atrás de outro carro. Aí aquele carro que vem vindo de encontro, vem na luz baixa, quando passa pelo carro que tá na frente da gente, ele já tem luz alta. Não sei o que que esse pessoal tem contra o motoqueiro. Não sei o que que esse pessoal tem contra o motoqueiro.